E agora na TSF passa o noticiário regional, a edição é do jornalista António Macedo Ferreira. O Sindicato das Pessoas da Madeira interpôs uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal contra a Secretaria Regional da Educação. Em causa está o calendário do pré-escolar e as interrupções letivas no período de Natal e da Páscoa. Os educadores de infância não gozam dos mesmos direitos que os restantes professores, é o que alega o SPM. Margarida Fazendeiro refere que o despacho assinado por Jorge Carvalho vai contra o Estatuto da Carreira Docente e o próprio Estatuto Regional das Cresces e Jardins de Infância. O Estatuto da Carreira Docente diz que estas pausas servem para fazer a avaliação, planificações e para trabalho individual dos docentes, que não terão outro tempo, ou pelo menos verão esse tempo mais limitado, durante o período em que decorrem as atividades letivas. Ora, isto não está a ser respeitado por parte da Secretaria Regional da Educação, que inseriu no despacho do calendário escolar uma norma em que diz que os educadores de infância e as crianças da educação pré-escolar só já têm cinco dias de interrupção, quer no Natal, quer na Páscoa. Os outros setores já não é assim, são pelo menos dez dias úteis. Inseriu, então, no despacho que, apesar destes cinco dias de interrupção, que deve ser assegurada a presença de um educador de infância sempre possível. Ora, isto não pode acontecer, porque, efetivamente, estes estabelecimentos não encerram, porque há aquilo que se chama a componente de apoio à família, em que as famílias que necessitarem de ter as suas crianças na escola, mas apenas nesta vertente, poderão colocar. O que não pode haver é a atividade letiva, por isso é que é a interrupção da atividade letiva. Como tal, não poderão estas atividades estarem a cargo dos educadores de infância. Margarida Fazendeiro, do SPM, a dar conta das razões que levam esta estrutura sindical a interpor uma ação judicial contra a Secretaria Regional da Educação. Em causa está o calendário do pré-escolar e as pausas letivas no período de Natal e da Páscoa para os educadores de infância. O sindicato defende um calendário único e igual para todos os docentes na região. A Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais realça a importância de educar a população para o não desperdício de alimentos. Esse processo está a ser desenvolvido também com a ajuda de chefes de cozinha em ações de formação. Rubina Leal diz que o trabalho começa a dar os primeiros resultados. Sabemos que, e à senença daquilo que acontece em todo o lado, nós temos de facto um terço da nossa alimentação, que é a desperdição. E aquilo que temos de facto, junto dos agentes económicos, junto das empresas, junto da restauração e, sobretudo, junto da nossa população, ensinar as pessoas e dar-lhes o máximo de conselhos no sentido de não só não desperdiçarem os alimentos, mas aprenderem a reutilizar os mesmos. E é isso que temos de facto. Já fizemos à volta de 30 sessões, onde abrangemos cerca de 700 pessoas. Nós pretendemos, até ao final do ano, uma vez que estamos a finalizar o ano do despediço alimentar, efectuar mais de 50 sessões, no sentido de apelarmos à nossa população e, sobretudo, consciencializarmos as pessoas para o despediço alimentar, mas, sobretudo, para a reutilização dos alimentos, porque há muitas formas de o fazer. A melhor forma, em vez de ser uma situação, uma formação simplesmente teórica, aquilo que fizemos foi pedir o apoio de alguns chefes de cozinha da nossa região. Já tivemos vários chefes que colaboraram connosco. Palavras da secretária Rubina Leal, restadas esta manhã no Centro Comunitário de São Martinho, no âmbito da campanha Desperdício Zero, Reutilização Sempre. O Bispo de Afonchal adverte para a crise social e crise de valores no contexto do mundo atual. Ontem, no Cemitério de São Martinho, do António Carrilho presidiu a Eucaristia pelos fiéis defuntos e chamou a atenção para a crise que considera está a marcar a nossa sociedade e faz uma crise que, na opinião do António Carrilho, faz aumentar a tristeza e a solidão. No contexto do mundo de hoje, a crise social e, em particular, a crise de valores que marca a sociedade faz aumentar a tristeza, a solidão e a angústia de muitos. Tenhamos coragem, Deus caminha connosco. Empenhemos-nos, pois, com generosa dedicação, no âmbito das responsabilidades próprias de cada um de nós, na resolução dos problemas que estão ao nosso alcance, vivendo um verdadeiro espírito de união e fraternidade humana. Procuremos, deste mundo, deste modo, pelo testemunho das nossas vidas, tornar presentes sinais vivos do amor de Deus no mundo atual. O Bispo de Afonchal também manifestou preocupação com a pobreza e a falta de respostas adequadas para tantos problemas, lembrando o drama dos refugiados. Como proclamar bem-aventurados os pobres, no tempo de preocupações, perante questões relativas à falta, de bens materiais satisfaçam as necessidades básicas de toda a gente. Como proclamar bem-aventurados os amios, os que choram, estêm fome e sede de justiça, neste mundo em que há trações, dúvidas e perplexidades, sem se vislumbrarem muitas vezes as respostas adequadas para tantos problemas do nosso tempo, lembrando em especial os mais carenciados, sem esquecer o drama atual dos migrantes e refugiados. Preocupações do Bispo do Afonchal ontem, durante a Eucaristia, pelos fieis defuntos, uma missa que aconteceu no cemitério de São Martinho, no Afonchal. É uma praga que está a afetar os castanheiros e já provocou este ano uma quebra na produção superior a 50%. Uma quebra de produção de castanha, claro está. O secretário da Agricultura, na festa da castanha no Corral das Freiras, reconhece que o problema já tem mais de 4 anos e que aguarda um estudo que está na Secretaria do Ambiente para então concretizar um plano de combate à praga. Humberto Vasconcelos prefere, no entanto, jogar pelo seguro. Este ano temos uma quebra elevada, pelas certas, andamos para nós acima dos 50%, mas neste momento a castanha do cedo veio bem, tem uma boa quantidade, penso que a castanha do tarde é que está com mais problemas. Como sabemos, aqui existe um problema nos castanheiros que já surgia há mais de 4 anos, na região da Nadeira. Nós, quando entramos no Governo, iniciamos logo um trabalho no sentido de tentar combater esta praga. Fizemos um estudo, a Secretaria da Agricultura fez um estudo e fez várias palestras no estudo da doença que afeta os castanheiros. Neste momento entregamos um estudo de impacto ambiental à Secretaria do Ambiente, ao Instituto de Florestas, que se irá pronunciar em breve sobre este impacto ambiental, no sentido de darmos continuidade a um trabalho no combate desta praga. Achamos que o estudo, os técnicos que fizeram o estudo, são muito conceituados e dará-nos alguma garantia que vamos ter este no sentido de darmos andamento a um processo de combate a esta doença. Humberto Vasconcelos diz que este tipo de combate biológico à praga da vespa do castanheiro já foi experimentado noutros sítios, contudo admite que numa ilha há que ter cuidados acrescidos. O Secretário da Agricultura diz que a produção de castanha na Madeira ocupa uma área de 94 hectares e ocupa 555 agricultores, a maioria nas feguesias do Corral das Freiras, no Jardim da Serra e na Serra d'Água. O ano passado foram produzidas 99 toneladas de castanha, mas este ano, devido aos prejuízos provocados pela vespa do castanheiro, a produção não deve ultrapassar as 50 toneladas. Além do pão de casa e do bolo do caco, a Associação dos Industriais de Panificação da Madeira vai propor à Secretaria Regional da Agricultura também a certificação da cajada da madeira. O anúncio foi feito hoje pelo presidente desta associação, Elvio Camacho. Nós, enquanto Associação dos Industriais de Panificação, temos um grande objetivo, que é certificar depois mais um produto regional, nomeadamente a cajada da madeira. É algo que também achamos que é importante e que deve estar dentro do mesmo quadro. É claro que nós não queremos disparar em várias frentes, estamos nestas duas, queremos concluir bem estas duas e depois partimos para a terceira, que é a da cajada da madeira. A Associação dos Industriais de Panificação, em parceria com a ASSIF, entregaram-nos nos prémios aos empresários vencedores do concurso de pão regional, a medalha de ouro na categoria de melhor pão de casa da madeira foi entregue à padaria Flor do Caniço e em relação a ela, Elvio Camacho destaca a importância deste concurso na promoção destes produtos regionais. Queremos que toda a gente continue a produzir o pão de casa, continue a produzir o bolo da capa. É claro que nós criamos e queremos trabalhar nisso e estamos a trabalhar com a Secretaria Regional da Agricultura nesse sentido, que existem condições de higiene e condições de elaboração que são essenciais e fundamentais para que isso possa continuar a existir, nomeadamente a segurança alimentar é algo que também nos preocupa. Contudo, também quisermos dar este concurso e porque estamos aqui presentes duas grandes empresas e temos uma pequena empresa, porque afinal aquilo que parecia que o pão de casa e o bolo do carro como não era, podia ser feito nas indústrias, é possível fazer e replicar nas indústrias com a mesma qualidade, com o mesmo produto ou com a mesma forma de fazer e apto de fazer nas indústrias. Aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos é que nós estamos num plano destas marcas tradicionais, essas marcas que nós criamos, quer do bolo do carro, quer do pão de casa, com o objetivo de defender aquilo que são as indústrias maderenses. Ou seja, nós queremos, em última instância, a identificação geográfica protegida, fazer com que seja produzido cá e apenas produzido cá para que nós possamos ter aquilo que é acrescentar valor à economia maderense, que basicamente é que nossos produtos estejam incorporados dentro daquilo que é o produto e que o produto final, quando sai da Madeira, seja ele tudo produzido. Jorge Sequeira, da Mesa de Comércio da ACIF, também ele destaca a importância desta iniciativa na valorização e promoção dos produtos regionais. A direção da ACIF entende que este tipo de organizações e de eventos são extremamente importantes, dado que valorizam produtos que são produtos regionais. de uma forma, digamos, muito concreta e muito objetiva, promove a melhoria desses produtos, aumentando naturalmente a concorrência pela qualidade e é pela qualidade que todos devemos trabalhar e não, basicamente, por outros fatores que esmagam as margens das empresas e, portanto, promovendo a qualidade e a melhorar a qualidade, entendemos que é uma iniciativa muito importante e muito relevante, numa área que também é importante para a economia da madeira. Estimulamos os associados e as empresas a, noutras áreas, promover iniciativas similares a estas. Acho que mesmo dentro desta área, ou achamos nós, enquanto administração, que dentro desta área há outras iniciativas que poderiam ser feitas e que poderão ser feitas para, digamos, melhorar os produtos regionais, naturalmente. Achamos também que, já agora, este exemplo deve ser seguido por outros setores da economia e também, portanto, da economia e dos produtos, do tipo de produtos regionais, nomeadamente bordados e outras áreas que são importantes para a madeira. Objetivos que podem ser equacionados no futuro, palavras de Jorge Sequeira, da ACIF, na entrega de prémios aos empresários vencedores do concurso de pão regional, a medalha de ouro na categoria de melhor pão de casa da madeira foi entregue à padaria Flor do Canício e em relação ao bolo do caco, à padaria Ilhopá. Os deputados do JPP continuam as reuniões com os autarcas no sentido de recolherem opiniões para converter em propostas a apresentar na discussão do orçamento regional para 2017. O deputado Elfio Sousa revela os assuntos que considerou prioritários para o Conselho da Ponta de Sol. Nós ficamos muito sensibilizados e isso é uma sugestão que vamos apresentar em sede do orçamento, que é um reforço da verba para a associação Adrama, porque apenas dispõe de 5 milhões para 4 anos, que é uma verba irrisória para os investimentos, quer das entidades públicas, e das entidades privadas para esta área e é uma sugestão que vamos apresentar no orçamento da JOTO, no sentido de reforçar esta dotação orçamental. Por outro lado, também, ficamos com a ideia que é fundamental, sobretudo para a economia da ponta de sol, uma maior aposta nas acessibilidades e discutisse a questão da via expressa para os canhas e também a conclusão de outras obras que estão em curso no município da Ponta de Sol. As questões que os deputados do Juntos pelo Povo prometem sugerir ao Governo que as inclua no orçamento regional para o ano que vem. A informação regional com o jornalista António Macedo Ferreira Toda a informação em www.dnoticias.pt António Macedo Ferreira